Ok, podemos começar. Esse que eu vou cantar agora é da minha autoria, A Vida Tava Tão Boa. Luta! A vida tava tão boa pra quem mandou me chamar? A vida tava tão boa pra quem mandou me chamar? Eu tava no Juazeiro, no sertão do Ceará. A vida tava tão boa pra quem mandou me chamar? Tava no Crado, de Crado, para Monteiro, de Monteiro, Para o Crado, de Crado, pra Juazeiro. Depois do Crado eu voltei para Monteiro, de Monteiro, Para o Crado, de Crado, pra Juazeiro. A vida tava tão boa pra quem mandou me chamar? Eu tinha só três anos, você pode acreditar. A vida tava tão boa pra quem mandou me chamar? Quando minha mãe morreu, eu só pensava em chorar. A vida tava tão boa pra quem mandou me chamar? Tava no Crado, de Crado, para Monteiro, de Monteiro, Para o Crado, de Crado, pra Juazeiro. Depois do Crado eu voltei para Monteiro, de Monteiro, Para o Crado, de Crado, pra Juazeiro. A vida tava tão boa pra quem mandou me chamar? Parti para o Juazeiro, pensando em trabalhar. A vida tava tão boa pra quem mandou me chamar? Fiquei com a minha tia na roça, eu fui plantar. A vida tava tão boa pra quem mandou me chamar? Tava no Crado, do Crado, para Monteiro, de Monteiro, Para o Crado, do Crado, pra Juazeiro. Depois do Crado eu voltei para Monteiro, De Monteiro, para o Crado, do Crado, pra Juazeiro. A vida tava tão boa pra quem mandou me chamar? Esse pouco é todo meu, você pode acreditar. A vida tava tão boa pra quem mandou me chamar? Canto o pouco e canto o roda para a moça da vida. A vida tava tão boa pra quem mandou me chamar? Tava no Crado, do Crado, para Monteiro, de Monteiro, Para o Crado, do Crado, pra Juazeiro. Depois do Crado eu voltei para Monteiro, De Monteiro, para o Crado, do Crado, pra Juazeiro. A vida tava tão boa pra quem mandou me chamar? A vida tava tão boa pra quem mandou me chamar? Specia! Specia! Ehhh! Éé!